E aí Mas é um... O Felp? Não, o... TH, caralho Essa música é TH É o que que é? Ai Carlica? Hã? Ah, pode ser... Ele falou que pode ser usada por várias coisas Tipo, ai Carlica, tipo, ai... Assim, mano... Ai caralho... Ai menina... Ai, menina... Ai, eita porra... Tipo essas coisas que... Significam um milhão de coisas... Ai, neném... Tipo... Isso... Que nem você falar? Eita porra... Eita porra significa o que? Eita porra... Depende do jeito que você fala... Então... Mas ai você pode falar assim... Eita porra... Eita porra... É... Tipo alguma coisa assim... Assustou... Mas ai... Exato... Pode significar um monte de coisas... Você pode ver alguém que te interessa... Você vai falar como? Eita porra... Não vai falar assim, Mítico? Sim... É... Mas ele explicou o que que era Carlica... É o que então? Eu não lembro... Rapaziada... Acho que é... É... A gente faz todo dia, né mano? É... 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 Lembrado... Pra você ter o canal no YouTube aí... Pode acessar lá... Assiste... Comenta aqui ó... Nos comentários... Que que é a Carlica... Ele fala... Mano... Puta... Não lembro... Daí viralizou a música... E tá aí... No Rio tem várias... E tá aí... Tem várias gírias diferentes de São Paulo... Você usa muita gíria? Não... Mas você usa muito... Você é louco... Sim... Tá mentirando... É... Pra vocês deve ser muito engraçado... É... E eles fazem zoando nós... Não... A gente não tá zoando... Não... Zoando assim tipo... Mas eu acho muito maneiro esse crack... Eu gosto... Porque eu... Tá mentirando... Deve ser muito engraçado... Tá mentirando... Aí vocês fazem a carinha ainda assim... Cê tá mentirão... Deve ser muito... Vocês fazem isso que eu não vou arrumar confusão né... Cê tá mentirando... Cê tá mentirando... Cê tá mentirando... Cusão do caralho... É assim... Mas mano... Aí... Nós ainda é suave... Tem que ver os paulista paulista mesmo... É... Fala assim... Nossa meu... Você não tá ligada mano... Aí você dá vontade de dar um papo... Nossa... Nossa meu... De verdade... De verdade... Mas eu amo... Acho super... Assim? Aham... Assim? Todos os sotaques de todos... Imagina uma pessoa do celular... De verdade Rebequinha... Meu... Cê é demais... Como é que deve ser o meu? De verdade... Você é fofura... Calica meu... O seu? É... Porque as pessoas... Ai que legal esse sotaque... Não... Você fala machiado... É... Lucas... Lucas... Eu acho bonitinho... Carioca sim... Fala chato... Tem carioca também... Que faz um carioquês... Bem carioquês também... É que carioca... Ele por si só... O carioca vai entender... Que eu tô querendo dizer... Você sente assim... Se tem uma impressão... Se você não souber interpretar... Que ele é folgado... Que ele é pra frente mano... Ele é... Não sei o que... Você fica... Desenrola bem né... Desenrola bem... Isso... Carioca é desenrolado... Pra caralho... Mano eu sempre falo isso aqui... Uma vez eu tava no Rio... Eu cheguei pra pedir um almoço... Lá num bar... Pra mulher... Ela falou... Você é paulista né... Ela falou... É eu vi... Lerdão... Caralho... Só tô suave aqui... Querendo só um almocinho... Na moral... Deixa eu comer tia... Na moral... Ela deu risada... Desenrolando mesmo... Comigo... Me ajudando... Eu falei... E é muito legal... Porque assim... Eu gosto muito de comer... Feijão preto... Que é feijão... Aquele feijão né... Carioca... Que é carioca né... Que é o marronzinho... Lá no Rio... Qual que é o feijão? É o preto... O da feijoada... Só tem esse... É... O preto é o melhor mano... Eu gosto mais do carioca... Sério? É que eu acostumei também... Eu gosto mais do cachorro quente do Rio... Como que é lá? É o pão... Lá vem... Ai... Com a salsinha com a linguiça... Depois você fala o... Linguiça? Sim... Tem linguiça... Tem linguiça também... Você pode escolher... Eu prefiro linguiça aí... Bota... É... Cebola... Tomate... É... Aquele negócio de... Queijo ralado... Caralho... E batata palha... Nossa... Cat-chup e maionese... Tá mas... É... Eu achei gostoso... Ah que tem de purê... Amei também... Aí ó... Mas não gosto da salsicha... Gosto da linguiça... Puta aqui... Eu não vi tipo... Fala... Fala como que é lá em Osasco... É o pão... A salsicha... Batata palha... O cheddar... O catupiry... A ervilha... O vinagrete... Caralho... É... O milho... É uma bagunça mano... É pra você e pras pombas... O milho... Suja toda... Não... Você vai comer... Tem seis pombas assim... Derruba... Tô aqui... Tá ligado... E tipo o que mais... Mas eu vi... Acho que é no Rio ou é Curitiba... Que tem carne moída mano... Carne moída e... Azeitona... Carne moída... É... Já vi em lugar que tem carne moída... Não... Mas não... Mano... É que eu não consigo comer esse purê... Por exemplo... Ficar tipo... Pra mim tá seco... Tá ligado... Mano... Purê no cachorro quente mano... Mano... Não... Eles colocam purê e cheddar... E... E catupiry ainda... Você tá a favor do meu purê ou tá contra? Tá a favor né... Obrigado... Catupiry e cheddar ainda... Não... Cara... E como é que vocês comem pizza sem queijo? E vinagrete... Não... Quem come pizza sem queijo é louco... Aqui é sem queijo a pizza... Não... Gente é sim... Não é não pô... Qual que você pediu que você achou que tinha queijo e não tinha? Calabresa... Ah tá... Entendi... É que a calabresa aqui é só a linguiça e a cebola... Pra ter queijo é... Como que é o nome? É Toscana né? Toscana... Cê é daqui? Ah então... Por isso que ela gosta de cheddar... Mano... É... Cara e vocês não tem ketchup... Lógico que tem... Ah na pizza? É... Tem em casa né... Mas o cara não manda... Aqui não tem... Caraca... Eu fui no restaurante e não tinha ketchup... Só mostarda mano... Isso me irrita aqui também... Não... Tinha molho de tomate... Caralho... Não... Aqui me irrita nos restaurantes... É muito louco né... Que a gente pega umas manias assim né... Quando eu fui lá pra fora eu comi japonês... Eu achei que ia vir japonês igual daqui... Doritos né... Não é... Nada a ver... Nada a ver... Não tinha só o salmão... Era um salmão engraçado... Todo mundo fala isso... Todo mundo fala que a comida japonesa no Brasil é diferente... É a comida japonesa brasileira... É que a gente adapta tudo... Mas mano... Comer cachorro quente sem purê é tipo construir uma casa sem cimento viado... Tipo assim... Caralho... Entendeu... Caralho... Que comparação... É meu... Porque dá a liga entendeu... Junta tudo... Tá tudo uma bagunça... O purê vem e faz assim... Entendi... Cobre... Mas é porque ele vira aquela papa... Mas depois que cobriu... A mulher vem... Ketchup... Mostarda... Cheddar... Catupiry... Você fala... Caralho vai acabar... E ela tira do bolso os molhos velho... E vai embora... É diferente pro experimentar... Porque eu sempre... Eu gosto de experimentar pro caralho... Eu tinha essa mania de falar que é ruim... Que eu não gosto... Sem nem provar a comida... Nada... Eu sou a favor de experimentar... Hoje em dia eu como tudo... Eu sou a favor de experimentar... Nossa que bom... Isso aqui não é ruim... Isso aqui não é... Já foi pro Nordeste? Já... Já comi uns barulhos agora... A carajé... Hummm... A carajé é bom... A carajé é quase morrer quando eu comi filho... Que tava apimentado que sua porra... E a feijoada é de lá também? Putz eu não sei Rebeca... De verdade... Não manjo... Porque aqui tá... Eu não rio... Eu como muito feijoada também... Feijoada rabada... Putz a rabada é bom demais... A rabada é muito bom né? A rabada é bom... E eu como aquele de chupar o osso... Viado... É bom... É que eu tô... Você vai me olhar... Tô só... Parece um louco... Aí dá tô assim... Faz esse barulhinho né? É muito diferente... Quando a gente vai no restaurante... Quando a gente tá comendo em casa né? Ah... Como camão em casa praticamente... Em casa é bagaceira... Como tudo... Não tô nem... Mas por exemplo... Eu tô louco pra ir na sua cidade lá... Pra comer açaí mano... Do jeito que é o açaí mesmo... Ah tá verdade... Gente o churrasco lá... Do sul gente... Que churrasco... É top... É top... Acho que é o melhor churrasco... Mas eles fazem de uma maneira totalmente diferente da nossa... É outra técnica assim... Não tem arroz... Não tem... Maionese... Salada e... A gente já costuma... A gente... Eu gosto... Pra mim churrasco tem que ter um arroz... Farofa... Maionese... Ou então... Aquele macarrão... 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 É verdade... Que salada... Salpicão é bom... Nossa... Falando de comida pra caralho... Caralho... Nossa... É muito bom comer... Pudim... Pudim de leite... Nossa... O gordinho do nada... Pudim... É porque mano... Chega domingo em casa... Macarronada... Frango no... De forno assim... E o pudimzinho... Ainda bem que eu não moro em São Paulo... Porque aqui faz frio pra cacete... Eu ia ficar... Só comendo... Só comendo... Eu irrita aqui cara... Tem... Por exemplo... Tem dia que você fica irritado... Meu Deus... Chega de frio... Você mora perto da praia? E você vai bastante? Vou... Caralho... Caralho... Mas tipo assim... É difícil uma pessoa que mora perto da praia ou na praia e vai pra praia... É verdade... Normalmente eu converso com as pessoas... Você vai pra praia? Não... Tá lá... Você é louco... É... Normalmente quando a gente tem casa com piscina... Eu não quero piscina... Verdade... Ah não... Mas aí eu sou tipo assim... Tenho febre pra ir em piscina... Eu não vou muito na minha porque tá frio... É mano... Eu fico assim... Nossa mano... Na moral... Será que tá tão frio assim? Tá só 13 graus... E sempre que faz mó solzão... Tem que trabalhar... Fez sol você falar... Ah... Vou ter que trabalhar... Não... Tipo ó... Eu fui lá pra casa... Eu vou fazer dois meses... Eu acho que eu entrei na piscina... Quatro vezes... Ah mas é que tá em tempo de frio... É... Mas tipo... Quando tá aquele calorzão... O convite... Você fala assim... Caralho... Vou tomar uma... Vou chamar todo mundo e... Fé... Mas hoje em dia... Se eu morasse na beira da praia... Eu também ia pra praia direto... Você vai muito pra praia? Eu vou... É muito bom... É uma cozinha... Mano mas... Mas a água lá no Rio de Janeiro... É gelada para um... Não é nada... Ô louco mano... Pô é muito boa... Tá doido... É gelada... Ai gostosinho... Eu gosto... Eu gosto de ficar jogando altinha na praia... Muito bom... Ó... Eu amo... Você curte? Imagina... Romano... MC Rebeca... Renato Gaúcho... Todo mundo lá... Joga... Qual que é aquele que... Futevôlei... Futevôlei... Não sabe... Tentei já fazer algumas aulas... Mas é muito difícil... Mas você desenrola? Aham... Consigo... Jogar... Mas eu fico imaginando pra mulher... Tipo... Matar no peito... Deve ser mó treta... Deve doer né... Sim... Não dói... Pô tem... Tem uma bola que vem pesadona... No peito é foda... Não... Mas tipo... Morar na praia... O Rio de Janeiro... Ele tem um clima muito gostoso né cara... Completamente diferente daqui... Aqui é cinzento frio... Mas aqui é muito bom pra trabalhar também né... Pô... Todo carioca fala isso mano... Vem pra cá é pra ganhar dinheiro... É isso... Você tá com uma semana trampando... Já tá doida pra ir embora já né... Hã? Você vai embora hoje né... Eu tô com saudade da minha filha... Eu tô... Saudade do Mo... Saudade do Mozão... Ficar com ele... Descrevendo... Um filminho... Que ele faz uma pipoca como ninguém... Caralho... Como que é a pipoca dele? É uma pipoca diferente... Como assim? É pipoca com R? Ó o Igor ficou curioso... Explica pra gente essa pipoca... Ele bota o milho... Milho? Não... A panela... Me conta... Bota o óleo... O óleo... Sal... Sal... Tá pronta... E é especial... É especial... Eu deixo queimar tudo... Caralho... Agora ele deve estar assistindo... Piroca... Pipoca... Agora ele deve estar assistindo aí...